Meus queridos amigos, quinta-feira e o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, o homem não para. Ray Lee Winkland confirma participação no incrível Romênia Muscle Fest e vai tentar mais uma vez vencer esse título e conquistar sua vaga pro Mr. Olympia. No vídeo de hoje vamos fazer algumas considerações a respeito disso aqui. Falaremos ainda sobre o Gustavo Bico Voucher que vai competir no Expo Super Show no Rio e apresentou um físico incrível. E também sobre esse cara aqui, o Madelman, que também viaja pra competir o Romênia Muscle Fest. Então se segura e vem comigo conferir tudo isso aqui, vamos lá. Rapaziada, e pega essa novidade aqui, pra vocês que tanto cobram, dia 15, segunda-feira, às 21h, ao vivo aqui no YouTube, eu vou ter o prazer de receber mais uma vez no meu podcast, o GoldenCast, o coach Elmo Dilemburgo, rapaziada. Vocês pediram, pediram, pediram e vamos bater um papo sobre o Mr. Olympia, sobre o resultado do Ramon, sobre o seu atleta Thiago Avila, que tá aí batendo na trava em busca do pró, é um excelente atleta. Então o coach Elmo vai poder conversar comigo, conversar com vocês e, claro, tirar todas as suas dúvidas. Se você já tiver dúvida, segura que segunda-feira, às 21h, aqui no canal, eu aguardo todos vocês. Beleza, pessoal? Então, bora começar aqui falando sobre o Rayleigh Winkland, cara. O Rayleigh Winkland confirmou participação no Romênia Muscle Fest. Pra sua surpresa, pra minha surpresa, o Rayleigh vai competir mais uma vez. Eu confesso pra vocês que... não entendi, cara. Eu realmente não entendi. E tá aqui, ó, número 26, Rayleigh Winkland, representante de Curaçao. Não sei, cara. Eu, sinceramente, não sei qual a estratégia é essa do Rayleigh Winkland. As pessoas aqui, alguns comentaram que seria contrato com o patrocinador e etc. E eu, particularmente, não concordo, cara. Eu não acho que o patrocinador ia querer que o Rayleigh fizesse show atrás de show, levando um físico muito aquém daquilo que ele pode levar, né? Outras pessoas falaram que ele tá curtindo as viagens aí. E talvez essa seja a principal possibilidade, né? Tá viajando, conhecendo vários lugares do mundo aí. E porque, cara, é muito difícil realmente entender e ter que reconhecer que o Rayleigh Winkland vai pra mais uma competição, que é o intervalo de uma semana só entre um e outro. Praga e Pro foi semana passada. O Romênia vai ser esse fim de semana, né? E não sei, cara. Eu não acho que o físico do Rayleigh vai melhorar tanto ao ponto dele conseguir vencer nesse show, né? Sem contar que nesse show a gente tem alguns bons atletas, como é o caso aqui do Samson Dado e do Rafael Brandão, que tem levado ótimas condições pro palco. Então, se esses dois caras chegam na pele mais uma vez e o Rayleigh não chega, muito dificilmente o Rayleigh vai conseguir fazer um top 2, assim como foi no Prague Pro, né, pessoal? Então, eu escrevi bastante aqui. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Dá uma conferida lá. Inclusive, se você não me segue, segue lá, cara. Porque eu realmente descrevi o que eu sinto, né? Eu acho que essa vai ser a sétima. A sétima competição do Rayleigh Winkler no ano de 2021. E o cara simplesmente não venceu nenhum show, cara. Nem um show venceu esse ano. E a maioria dos shows foi só fiasco, cara. Foi só fiasco. Inclusive, o Mr. Olympia ficando com a 11ª posição. Então, realmente, eu não entendo. Eu queria ver a teoria de vocês aí. O que vocês acham? Por que o Rayleigh Winkler tá fazendo isso? Será que é realmente alguma coisa a ver com o patrocinador? Será que ele realmente tá querendo conhecer o mundo pra depois voltar pra casa? Fala pra mim aqui nos comentários o que é que tu acha. E vamos dar uma passadinha aqui rapidinho no Instagram do Madelmin. Só pra informar pra vocês que ele vai competir também o Romênia Muscle Fast. Tá aqui, ó. Nessa postagem da Bison Tries. Aqui tá a lista da Classic Physique, né? E aqui a gente já vê o representante espanhol, José Maria Mete Bueriberi, né? O famoso Madelmin. Vai a todo vapor. Olhando aqui a lista, cara. Não sei se tem grandes nomes aqui. Eu tô olhando a lista pela primeira vez, né? E aí passando o olho assim, rapidinho, eu não tô vendo aqui grandes atletas. Tem o Germán Pastor, que também é espanhol, né? Mas o Madelmin já venceu ele lá no Portugal Pro. E eu não vejo outros nomes tão fortes aqui, cara. Não acho que vai ter alguém que possa, sei lá, talvez vencer o Madelmin. Claro, de repente aparece alguém aqui, né? Com um físico excepcional. Tem nomes estranhos, né? Uma diversidade de atletas de vários lugares do mundo. Então, possa ser que apareça alguém aí e surpreenda e tire esse título do Madelmin. Nós teremos um representante, né? Que é o Vitor Bortoleto aqui. Mas não dá pra apostar no Vitor porque a gente não viu ele competir. Eu, particularmente, nunca vi ele competir, né? Então, vou torcer muito pra que ele consiga atingir esse efeito. Vencer o Madelmin, se possível for. E talvez seja o atleta que eu vejo aqui que pode aparecer ali naquele top 6, né? Os demais aqui eu realmente não conheço grandes nomes aqui. A não ser o Germán Pastor. Então, vamos esperar pra ver. Madelmin confirmado aí nesse show. Vamos ver se o Madelmin consegue vencer mais um título, né? O Madelmin que já tem qualificação pro Olimpia, né? Ele venceu o KO Pro lá no Egito. E agora vai lá tentar ganhar mais uma grana, dar uma passeada aí. Curtir um pouco, né? Já tem qualificação. Vamos ver se ele se recupera. Porque o Madelmin até então tava lesionado, né? A gente não sabe o que aconteceu. Porque agora ele tá competindo todas as vezes. Qual é Madelmin, velho? Explica pra gente isso aí. Fechou, pessoal? Então, agora vamos embora pra cá, ó. Vamos ver a avaliação que o Gustavo Bico fez, né? Lá no canal do Renato. Vamos dar uma passada aqui. Eu vou migrar pra lá pra gente fazer alguns comentários sobre esse fisco do Gustavo Bico e tentar fazer algumas projeções aí do que é que ele pode arrumar no Expo Super Show no Rio. Fechou? Então, vamos embora pro vídeo lá. Bora lá. Ok, pessoal. Tamo aqui na avaliação do Bico. Eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui. Colocar a velocidade um pouco maior, certo? Pra que a gente possa ver, ó. Quando a gente olha o físico de frente do Bico, a gente já vê que é um físico bem estético, né? Com pernas muito poderosas. E o detalhe muito importante pra falar pra vocês aqui desse físico é que o Júlio cantou um pouco de como tá a dieta desse cara. E esse cara tem simplesmente 30 gramas de aveia como fonte de carboidrato no dia e só, rapaziada. Esse físico aqui é um físico praticamente zero carbo com refeições feitas somente de proteína, vegetais e 30 gramas de aveia na primeira refeição. E como a gente consegue reparar, o físico tá full, né, cara? Tá muito cheio. Eu fico imaginando como é que esse maluco vai tá quando ele fizer a manobra de carb up, véi. Porque se sem carbo o cara tá desse jeito, se liga essas pernas, se liga esse peitoral, esses braços, vascularização. Tá muito impressionante aí. Sem carboidrato eu fico imaginando como deve ser esse físico lotado de carbo. Aqui um duplo bíceps de frente bem animador, né? Bem bonito também. Ele vai competir na categoria até 102 quilos. Então fica a dúvida. Caso vire pro, onde é que ele vai competir? Será que regride aí pra 96 quilos e 200 e vai pra 212? Ou será que ele aumenta de peso e tenta se arriscar na open, né? Ele também não é tão alto. Duplo bíceps de frente muito legal. Expansão de frente também bem legal, né? O controle abdominal dele aqui. A cintura bem presa e segura. Deixa o físico dele muito bonito. Ainda mais que ele tem esses quadríceps super arredondados e marcados. Deixa o físico do bico aí muito impressionante, tá pessoal? Uma novidade que saiu aí nesse vídeo é que o bico vai competir no Expo Super Show no Rio e vai enfrentar o Ross, né? O Ross que tem um dos físicos mais bonitos também. Tem algumas características no físico do Ross que o público às vezes não gosta muito, né? E costuma criticar muito o Ross. Então caso o bico vença a categoria dele e o Ross vença a categoria dele, poderemos ver bico contra Ross no overall. E aí veremos quem vai levar melhor, né? A gente sabe que o Balestrin sempre leva seus atletas muito condicionados pro palco. O que faltou pro Ross na última competição dito pelos próprios árbitros foi condição. E muito provavelmente o Ross vai ter que martelar muito nessa condição física porque muito provavelmente o Júlio vai levar o bico na pele. Ó, o femoral já tá marcando aqui, ó, a costa já tá ficando emblocada. Então conforme for fazendo as manobras de água e sal, o bico vai ficar excepcional, certo galera? Eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldade em fazer uma aposta de agora. Vou esperar pra vê-los no palco lado a lado. Expansão do sal de respeito aqui do bico. O bico é um cara que eu admiro e acompanho de muito tempo. Já fizemos lives, já fizemos muita coisa juntos. Inclusive previsões pra o Arnold Classic, se eu não me engano. E é um cara que eu gosto, é um físico que eu acho muito fera. Vou torcer bastante aí pra um bom resultado dos dois, pra que a gente possa vê-los lado a lado, né? Seria interessante demais ver o bico lado a lado com o Ross. Mas claro, tem aquela questão. Precisa vencer primeiro a sua própria categoria. Se bater na trave na categoria, não tem overall, então não tem confronto. Vejam o condicionamento dos oblíquos aqui, a perna do bico muito impressionante. E é isso aí, pessoal. Vamos ver o que é que esses dois vão arrumar. O bico tem um físico fenomenal, eu acredito que ele pode dar um trabalho muito grande nesse Expo Super Show no Rio. Mas é aquela coisa, né? O Brasil tá num patamar de que, do nada, aparece um maluco grande, seco, denso, empedrado, com pele de papel alumínio. Impressionante demais. Então tem que levar em consideração isso, porque de repente aparece um maluco lá e acaba destronando o bico, destronando o Ross, destronando todo mundo que lá estiver, fechou? Então é mais ou menos isso aí pro vídeo. E agora deixem seus comentários sobre tudo que foi falado e até o próximo vídeo. Valeu!